Seres humanos que acompanham o Planeta Podcast, temos um recado pra vocês. Show do Planeta, você tem na app link na descrição. E complementando a resposta da sua pergunta, por que não pra todo mundo? Porque às vezes aparece que a gente tá sendo cobrado de assim, é secreto, é só pra vocês? Se fosse bom, era pra todo mundo. Até é pra todo mundo, mas você vai, você está dentro, você vai detectar alguém que você acredita que vai somar, porque você entra como aprendiz, você tem toda uma estrutura, você tem o venerável da sua loja, que naquele período ele seria o presidente da loja, ele comanda a loja naquele período. Cara, o cara que você convidar hoje, amanhã vai ser seu venerável. Vai ser o cara que vai comandar a estrutura daquela pequena guilda, daquela loja sua. E tem várias lojas diferentes, tem loja de médico, tem loja que... Porque os caras são chamados amigos, então tem loja que tem um monte de médico, tem loja que tem um monte de policial, tem loja que tem um monte de contador. Mas se você chamar um cara, por exemplo, que é teimoso, que é radical, que você sabe que não abre mão da posição dele nunca. Tem muitas pessoas com essa característica. Você vai trazer pra dentro da loja? Uma loja de palhaço. Uma loja de segunda-feira. E aí você tinha até, acho que era uma relia, tinha uns palhaços famosos que fizeram parte dessa loja. E... De segunda-feira, porque era o dia de folga deles. Mas aquela loja, tipo, os rituais que eles faziam, os caras eram tudo atores, então eram uns negócios maravilhosos, pareciam umas peças de teatro. Que da hora. Então você tem... A beleza da maçonaria é que ela é muito plural. Eu falei assim, mais pra ser advogado diabo, mesmo porque se eu fosse falar a minha opinião pessoal também, obviamente eu não acredito que dá pra mudar a humanidade. Mas assim, só pra contextualizar. Não vai mudar enquanto as pessoas não quiserem mudar. Então, mas eu acho que esse é o ponto, talvez, que seja um negócio. Vocês buscam trabalhar o ser humano individualmente, que eu acho que é mais ou menos também o que a gente faz através da arte, né? Diferente da militância e da política, que já trabalha talvez de uma maneira mais direta, uma coisa mais geral. Você, através da arte, você pode ativar uma coisa ali dentro daquela pessoa que vai reverberar. Eu acho que é mais ou menos essa linha de abordagem, né? A arte é o maior jeito de fazer magia. Porque você vai fazer um filme que você põe as suas ideias, você vê branca de neve, parece um negócio que é um conto de fadas, e aí você vai olhar, tem uma crítica social, tem um negócio fodido e tal, e tá escondido debaixo dessa camada. Aí vai ter uma galera que não vai entender ou vai achar o filme bom, tipo Matrix. E aí vai ter uma galera que vai transcender e falar putz, olha que legal, o cara fez uma crítica pro governo, fez uma crítica pra ditadura, e tá incluído ali no meio e tal. Então você pode passar uma sublinguagem semiótica debaixo da arte e produzir isso, né? O Alan Muro vê de vinganças, você pega várias e várias e várias e várias obras. Ele que é bruxo, né? Ele fala que ele é bruxo, ele é magro, ele se auto-intitula. Ele se auto-intitula. E ele manja disso aqui pra caramba. Você quer ver? Ele fez um quadrinho que é só da árvore da vida. E ele coloca descaladamente, ele fala assim, eu faço e coloco essas coisas porque eu quero mudar o mundo, a arte muda o mundo. Mas isso aqui com certeza, quando eu for escrever qualquer coisa a partir de agora, isso aqui vai estar do meu lado. Pensando assim, olha só, eu preciso de repente de um norte. E lógico, depois você vai colocando a sua personalidade em cada ponto. Mas isso aqui é um guia foda. É um guia, é um super guia. Por exemplo, se você pega essa saga do herói, eu gosto muito de um filme que eu não vejo muito as pessoas associarem com essa estrutura da saga do herói, da iniciática. O Último Samurai. Eu acho ele incrível, porque você pega ali o personagem principal, ele participou daquelas guerras americanas, daquelas guerras civis, com um general que não era o cara mais legal do planeta, atravessou, pegou, matou criança, matou um monte de gente. Então você pega ele naquele momento atormentado. Aí ele vai para o Japão para tomar conta do exército japonês, que aí o Japão vai estar naquela fase de transição dos samurais para a modernidade. Então ele vê que os soldados japoneses não estão para aquilo que ele quer ensinar, não estão preparados, não estão prontos, e colocam ele na fogueira. E ele vai. A partir do momento que ele vai, ele se defronta com os samurais. E ele mata um samurai altamente treinado. Então o que acontece? Ele tem algo especial. Ele vem do ocidente totalmente bruto, animalizado. E o samurai é um sacerdote guerreiro, é uma mescla dessas castas. É um guerreiro-sacerdote. Então assim, ali ele tem algo de especial. Ele é pego como refém e levam ele para onde? Levam ele para a montanha. Então ele vai lá para cima, bate o inverno, e o Tom Cruise fica lá o inverno inteiro. Então você vê ele passando de alguém de um processo probatório, porque ele vai terminar samurai. Então você vê ele passando, alguém de um processo probatório, que tem algo em especial, e que a primeira fase dele lá é mudar os costumes. Ele entra com o pé sujo dentro do dojo. Você vê que ele está alterado psicologicamente, porque ele tem ataques dormindo, ele fala dormindo, ele grita dormindo, ele tem pesadelo. E você vê que ele não se identifica muito com as pessoas dali, nem as pessoas com ele, nem ele com as pessoas. A partir do... Mas como alguém lá em cima viu que ele tinha algo especial, começa a chamar ele para conversar, que é justamente o Matsumoto, né? É esse o nome do samurai? Acho que é. O Matsumoto já começa ele, chama ele para conversar. Por quê? Porque como viu alguma coisa especial nele, quer aprender com ele, quer aprender com ele as coisas. E ele, a princípio, não tem essa iniciativa de querer aprender lá, mas ele começa a aprender os costumes. Então, assim, num primeiro momento, ele muda os hábitos dele, acalma o emocional, e aí o Matsumoto pedem para começar a treinar ele. Aí ele vai para uma parte de instrução. Aí ele vai treinar. E aí ele treina várias vezes. Vocês assistiram o filme? Ele treina várias vezes e ele apanha todos. Aí um dia empata. O dia que empata, os outros samurais estão na arquibancadinha até apostando, né? Toda hora aposta. Aí o cara que apostou nele, que ganha naquela hora, faz a boa, né? Pega a moeda de todo mundo. Mas por que ele empatou? Ele só empatou porque ele adquiriu algo especial. Sem aquele algo especial, ele não empatava. Então ali ele passou mais uma fase. Aí ele começa a ser treinado como samurai. E ele termina o filme como samurai. Então eu consigo ver bem essa estrutura de aprendiz, companheiro e mestre dentro da estrutura. E é a saga do filme. É a saga do herói. São as etapas que ele tem que passar para se sutilizar. Ele sai daqui do animalizado, do instintivo, onde as principais coisas... Porque a gente tem tudo aquilo que motiva a gente e tudo aquilo que freia. Então quando você está naquela parte que eu estou chamando de animalizado, o que que te motiva? A raiva, a vingança. Essas sensações vão te manter longe do... Essas outras sensações, como devoção, honra, vai te levar lá para cima. Então a gente vai ficar sempre nesse... Lutando para subir, mas alguns dos nossos defeitos vão segurando a gente embaixo. Quando a gente vê um defeito no outro que a gente não suporta, muito provavelmente ele tem mais a ver com a gente do que com o outro. A gente dá para passar isso para qualquer filme. Todo filme pica das galáxias. Outro que também bebe demais disso daí é o Cameron. Todo filme dele você tem. O Exterminador do Futuro, que você tem o cara que é o próprio Jesus. E aí ele junta todas essas figuras arquetípicas ali da Iesode, que é a mãe, a princesa, a mãe do salvador. E aí você tem a máquina do futuro que vem e aí o cara vai ser o salvador da humanidade. Você tem a jornada do herói em todo. Titanic também bebe demais ali. Você tem a história. Só que aí o vilão seria o grande abismo que vai. E é o jeito de contar a história. Às vezes você pega a mesma história por dois cineastas, um cara que não sabe fazer e o outro que sabe. E você vai olhar e falar, caraca, esse filme é muito melhor e esse outro é esquecível. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho